Olá crianças, olá pais, olá mães, cuidadores, cuidadoras, professor Fábio passando por aqui mais uma vez para que a música não pare, certo? E hoje nós vamos fazer uma brincadeira que eu gosto muito que vem lá de longe, vem da África. Uma brincadeira que as crianças enroda, brincam, cantam, dançam, batem palmas e se divertem juntas e juntos. Então hoje nós vamos fazer essa brincadeira. Nosso primeiro desafio é aprender a falar as palavras da canção que não estão em português. Então, vamos lá, as palavras são amaulé, amaulé, amaulé. Essa é a primeira palavra. Quintela, quintela, quintela. Anga, anga, anga. Nalela, nalela. Sossô, sossô. Kô-kô-jô-kô. 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 Essas são as palavras, tá bom? Aí depois a gente aprende a canção e depois vamos colocar as palmas. Vamos tentar? Então é assim, ó. Amau-lê, 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 amau-lê. Amau-lê, amau-lê. Amau-lê, amau-lê, amau-lê. Quintela, quintela. Anga, nalela, sossô. Quintela, anga, nalela, sossô. Quintela, anga, nalela, sossô. Fácil, né? Fácil nada. Até eu tenho dificuldade aqui. Mas vamos junto. De novo, mais uma vez. Tá fácil, né? Fácil do lido. Mas, mesmo assim, a gente consegue cantar, né? Vai vendo esse vídeo várias vezes, vai repetindo comigo e consegue. Agora, vem o que eles fazem. O que eles vão fazendo batendo palmas, né? A brincadeira no original é assim. As crianças estão em roda, elas estão batendo palmas, todos no mesmo ritmo. E toda vez é uma criança que puxa a canção e os outros vão fazendo a resposta. Amau Lé, Amau Lé, Amau Lé. Daí o grupo todo responde. Amau Lé, Amau Lé. É bonito, sempre a roda responde. Aqui a gente está fazendo sozinho, né? Cada um fazendo. Então, a gente não vai ter a pergunta e resposta. Mas, a gente vai fazer e procurar manter as palmas juntos, tá? Ela começa de forma muito simples, acompanhando só o pulso da canção. Mas, depois, ela muda, tá? Então, vamos fazer juntos? Vamos ver se eu consigo e se vocês conseguem, tá? Então, a gente pode marcar ali no pé. Tchum, 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 tchum. E aí, vamos entrar com a canção. Amau Lé, Amau Lé, Amau Lé. 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 Amau Lé. Amau Lé, Amau Lé. Amau Lé, Amau Lé. Sosso, quintela, anga navela Codio, amaule, amaule, amaule Amaule, amaule, amaule Amaule, 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 amaule Quintela, quintela, anga navela Tenta ir na sua casa, me segue e vamos tentando fazer isso juntos, tá bom? É um exercício bacana, a gente está naquele pulso, depois subdividir esse tempo aqui é super difícil de fazer isso, não é fácil ainda manter esse canto, a respiração O jogo e a brincadeira E assim a gente vai trocando com outras culturas, vai se enchendo de alegria e vai seguindo nossa vida cada dia mais felizes Um grande beijo para vocês e até a próxima